Música Violência e indisciplina na escola é o tema desta edição dos fóruns permanentes. E os dois conceitos são diferentes, viu? Você vai ver entrevistas sobre isso e outras questões, como a relação escola, família e comunidade, formação dos professores e violência de gênero. Está no ar. Música O tema da violência na escola é um tema que é muito presente e muito frequente nos trabalhos que nós fazemos junto aos professores das redes de uma maneira geral. E em 2007 nós montamos um grupo na Faculdade de Educação Física, um grupo de estudos e pesquisa, exatamente para investigar essa temática e no que a gente pode contribuir, colaborar, para que essa situação seja minimizada por meio de uma melhoria na convivência escolar e da melhoria do clima escolar. Então nós começamos com esse grupo em 2007. Há nove anos nós vimos estudando esse tema na nossa faculdade. É um grupo que é aberto não só para professores de educação física, mas para professores de outras áreas também. E esse tema vem sendo bastante debatido em eventos, em congressos, na área da psicologia, na área da educação. E a educação física a gente acredita que tem muito a colaborar também com essa questão por estar inserida na escola e por ter uma dinâmica que favorece a questão do pertencimento, a questão do prazer da criança, do adolescente em estar na escola por conta das atividades que são mais dinâmicas. Então nós acreditamos que a educação física tem muito a contribuir com essa temática. O evento teve início com a diferenciação dos conceitos de violência e indisciplina nos espaços escolares. Há uma diferença, por exemplo, da natureza dos fenômenos e há semelhanças também. Tanto indisciplina quanto violência representam formas de ruptura em relação à ordem escolar. Mas as consequências e a forma como operam as indisciplinas e violências são diferentes. Não se pode colocar uma mesma esfera de importância e gravidade quando um aluno cola na prova, por exemplo, que é uma indisciplina clássica. E bullying, por exemplo, que é uma violência hoje em dia clássica também. Não se pode entender como fenômenos da mesma natureza e não se pode tratar desses fenômenos da mesma maneira. Agora, se nós entendermos as indisciplinas como formas de violência, nós vamos criminalizar a indisciplina. Não é exatamente um crime colar na prova ou conversar durante a aula. Mas depredar patrimônio escolar, por exemplo, que é uma forma de violência até com a instituição, é um ato infracional e é uma violência complicada. Joey Garcia, que foca em estudos sobre indisciplina, apontou algumas possíveis soluções para o problema. Estudos feitos no Brasil e em outros países mostram que as abordagens mais efetivas elas envolvem a mudança cultural na escola. Se acreditou por muito tempo que uma mudança mais efetiva seria baseada na transformação do comportamento dos alunos e criou toda uma tecnologia nas escolas de você controlar, deter, simplesmente se focalizar sobre o controle da conta dos alunos. Certamente é importante transformar condutas inapropriadas e certamente os alunos são parte do problema e tem que ser parte da solução. Mas as abordagens mais efetivas elas mostram que é preciso muito mais do que você focalizar em comportamentos de alunos. É preciso olhar todo o contexto dentro do qual os alunos convivem, onde eles aprendem e convivem, com quem eles se relacionam, os modos de relação, as formas de linguagem, os compromissos morais que se trabalham dentro da escola e olhar todo esse universo cultural, que isso é uma elaboração cultural, e modificar esse universo mais amplo de cultura dentro da escola. Esse é o caminho mais promissor nos dias de hoje, o que significa mobilização, não só dos alunos, mobilização dos professores, repensar a relação professor-aluno, as relações de poder aí dentro, mas pensar também a relação escola-comunidade, porque o que acontece dentro da escola, em muitos casos, é um reflexo da qualidade de relação dentro da comunidade. Então nós precisamos ir de pensar, conviver dentro da escola, numa perspectiva mais ampla de sociedade. A Áurea Guimarães, da Faculdade de Educação, comentou sobre a necessidade de se repensar a questão da autoridade e do respeito na escola. Há uma compreensão de autoridade muito associada à obediência. E uma coisa nova que eu acho que é importante repensarmos é o binômio autoridade e autonomia. E isso não é uma coisa fácil de ser feita. Então a autonomia implica numa relação de igualdade entre professores e alunos. É claro que o professor deve saber mais do que o aluno, senão por que o aluno iria à escola? Ele tem que sair diferente do que ele entrou. Mas eu gosto, quando a Marilena Chaui se refere à posição do professor, à medida que o professor vai transmitindo, vai elaborando conhecimento junto com o aluno, o seu lugar vai sendo desocupado para que o aluno ocupe esse lugar. Então é uma relação que vai se estabelecendo, uma relação de igualdade que vai se estabelecendo aos poucos. Dir Cizan, diretora da faculdade, abordou a questão do gênero. Essa é uma questão fundamental de ser trazida para o interior da escola. Eu vejo que a escola é um espaço importante na formação das novas gerações. E é uma escola, que é o que eu vou tentar apresentar um pouco na minha fala, que deveria permitir o debate e o diálogo sobre essas questões que atravessam a vida de todos nós. Sem dúvida a escola tem uma tarefa primordial, que é o trabalho com os conhecimentos científicos, com os conceitos teóricos, mas a escola é também essencialmente um espaço de vivência e de convivência, que é um pouco o que a gente vai trazer. Então, em algumas pesquisas que eu tenho orientado lá no grupo que eu faço parte, que eu vi lá, uma específica sobre a violência contra a mulher, a gente tem visto reiteradamente como os alunos, sejam eles crianças ou jovens, nós trabalhamos mais com os jovens, têm convivido no seu cotidiano com a questão, por exemplo, da violência contra a mulher. E como ela não atravessa a escola, como ela é silenciada na escola, não há espaço para se falar sobre. Então, assim, do trabalho da Paula Ferreira, que eu vou apresentar, ela entrevista sete jovens estudantes do primeiro ano do ensino médio, jovens entre 14 e 15 anos, e desses, seis deles conviviam com mulheres que haviam sofrido ou sofriam violência. E uma outra coisa que os dados nacionais também nos apresentam é que a violência contra a mulher, ela se dá efetivamente no interior da família, dentro de casa. Então, assim, é fundamental que a escola seja esse contraponto para que esses garotos possam expressar o que eles têm vivido e problematizar o que a gente tem acompanhado em relação específica a esse tema. Pablo Carrasco e Fuençanta Ramírez trouxeram experiências internacionais. Os desafios ultrapassam fronteiras. É um desafio grande, é muito importante, a educação tem um rol muito importante em formar as pessoas como cidadãos, e como elas conviviam na escola pode definir ou influir em como sejam depois na sociedade. Então, isso é muito importante. Acho que diferentes países, Chile, Brasil e outros, estamos fazendo esforços por preocuparnos mais por o aprendizagem social e emocional que ocorre nas escolas. Este trabalho surgiu porque começamos a investigar e vimos que o problema estava generalizado em todos os centros. E dijimos, não podemos quedarnos só em evaluar, tem que intervenir. E foi quando, junto com professores que estão trabalhando nas aulas, desde a universidade, ideamos este programa e o estamos colocando em marcha. O programa tem diferentes niveis de aplicación, desde a instituição completa, o centro escolar, o aula, e aos diretamente implicados, tanto os agresores como as víctimas de bullying. Então, às vezes o programa se implementa completo, que é muito difícil, porque não sempre conseguimos que todo o professorado se implique, mas, quando se implementa, aunque seja parcialmente, os resultados são muito bons, porque conseguimos que mejore o clima do aula e a convivência, e a preocupação, a consciência de que estão fazendo dano quando excluem a alguém, quando maltratam a alguém. E é importante. Esta foi mais uma edição do programa Fóruns Permanentes, série de eventos realizada pela Coordenadoria Geral da Universidade. O tema de hoje foi violência e indisciplina na escola. O evento foi organizado pela Faculdade de Educação Física, que possui, inclusive, um grupo de pesquisa nessa área. Nós convidamos palestrantes nacionais e internacionais para conversar com a gente. Veja toda a programação da RTV por meio do nosso site e também canal no YouTube. Até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri